Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Mais Vida. Hoje estamos no estado central de Maputo, concretamente no centro otopédico, onde vamos melhor entender o funcionamento desta instituição, em este caso, neste departamento e desta feita. Vamos ouvir o que disse o diretor responsável deste departamento, Levi Pinto. Nós funcionamos como auxiliares daquilo que são as diversas áreas que existem na saúde. Estamos a falar que elas acham que têm problemas a nível muscular, a nível esquelético ou a nível neurológico, através dos aparelhos que nós produzimos. O doente, muitas vezes, chega até nós através de outros serviços ou outros departamentos. Estamos a falar da própria medicina física e reabilitação. Nós, como pertencente ao serviço de ortoprotesia, fazemos parte do departamento de medicina física e reabilitação, mas também trabalhamos com a ortopedia, estamos a falar com a neurocirurgia e muitas outras enfermarias, principalmente quando temos doenças internais. Aqui precisamos de alguns aparelhos para ajudar naquilo que é a sua estabilização ao nível das enfermarias. Depois temos ouvido como é que funciona este departamento do estado central de Maputo, isto é, no centro otopédico. Vamos falar com Endro Cossa. Endro, vamos entender um pouco onde estamos aqui, principalmente neste local. Onde é que estamos aqui? A primeira vez, são todos. Não, 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 não. Não, 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 não. Exato. Andro, onde é que estamos? Bom, este é um dos setores, aqui chama-se sala de componente, como sabemos, os nossos aparelhos, bom, vivemos esta sala, essa chama-se sala de gesso, sala de gesso, não vamos ficar muito tempo, como consegue ver, é muito poluído, usamos gesso em pó, e precisamos de mais, é muito mais, é necessário. Então, como consegue ver, os materiais que nós usamos é gesso, gesso em pó, misturando sua água, para podermos fazer os nossos moldes. e a porta-cumpeira, e a porta-cumpeira. É um dedo. Então, como vocês usam, vou colocar um dedo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E também vamos lá. Assim, já temos a prótese. Exatamente, hoje nós só colocávamos aqui, essa é a redaria, então, como hoje nós fazemos auxiliares de margem, fazemos as moletas, axilares, fazemos as moletas canadianas, fazemos andarilhos e vários. Temos aqui a sala de prótese, a sala de montagem de prótese, vejo aqui prótese já preparada. Exatamente, já temos várias próteses preparadas, como conseguimos ver, essa aqui é uma prótese para um paciente amputado abaixo do joelho, que é uma prótese transtibial, então usa uma tecnologia modular, exatamente. E esta é uma prótese para um paciente amputado acima do joelho, isso quer dizer que removeram a parte do joelho, então é a luz que tem esse adaptador para poder dobrar. Tudo isso é feito aqui? É feito aqui. Amigo telespectador, hoje estivemos no estado central de Maputo, concretamente no centro ortopédico, onde percebemos um pouco como funciona este departamento da reabilitação de pessoas com deficiência, onde aqui é fabricado e também preparados próteses canadianas, cadeiras de rodas, enfim, para as pessoas com deficiência. Para si, que esteve a nossa sintonia, o nosso muito obrigado, nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.